Eu de uma tacada simples Olha só o que eu falei Falando em eu de tacada simples O Vaininho com a bola 8, agora forçou na graxa Chance de fechada é pro Michael Fazer o quinto Olha o graxinho do do Michael, linda, 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 linda Tacada linda demais Do Michael Vaininho passou uma bola que não Podia Agora o Michael de Teixeira de Freitas pode desenhar a partida No senhor Gracilis na categoria Na qualidade que poucos tem no Brasil E agora o Michael de Teixeira pode roubar a parada do Vaininho E vai deixar o as profundo Mata esse 11 no meio E agora Olha o Michael de Teixeira de Freitas Numa trancada Sensacional E agora o Michael de Teixeira de Freitas pode desenhar a partida do Vaininho